Fala galera, beleza? Meu nome é Starly, a gente que tá iniciando mais um vídeo pra vocês. Gente, eu tenho uma raiva do Zé do Esterco. Por que você fica rindo? Eu sei lá, eu rio na hora. Eu rio, eu rio, falei. Ixi, lá vem o... Fala galera, começa mais um vídeo aqui. Eu sou o Starly, esse é o menino mais bonitinho do YouTube. Olha o pior de câmera. Esse aqui é pior de câmera. Esse é pior de câmera. Eu tava lá com o marcão, ele viu você começando. Não, não. Gente, ele não pode ver uma câmera ligada que ele vem correndo. Sai a beirinha. Olha lá, olha lá, tem que atentar, gente. Ô, menininho, gente, bota aí, hein, dormindo. Se tiver lá no Japão, você ligar uma câmera, ele corre lá, ué. O que que é o vídeo hoje? Preparando? Mostrado hoje o vídeo vai ser preparando os cavalos pra cavalgada aqui na fazenda do PP. Você vai de quem, o AB? Eu vou na C. Em mim? É, vou pra cima da C. Você é tão bonitinho aí, que eu ia, ó, menino bonitinho. Você é o mais bonitinho do YouTube também, você vai ser? Ó, eu passei a C já. Então tá. Então, como é? Então tá. Você vai na chumentinha? Eu vou. Busca ela lá pra nós ver ela aqui. Vai lá, rapidão. Galera, tamo aqui hoje preparando os cavalos pra ir na cavalgada. Eu nem sei de que que eu vou. Olha aí os cavalos aí, tudo aí, ó. Vou lirar uns fãzinhos ali, ó. Aqui, ó, vem cá. Vocês querem aparecer no vídeo, ó? Ó, vai aparecer lá no YouTube agora, ó. Ó, manda um oi pro povo. Ó, oi, tá? Fala aí um oi também. Salve, galera. Manda aí se inscrever no canal, lá, ajuda a nós. Se inscreve no canal e deixa lá. E aí, bom ou não? Não é. Queria aparecer, agora você já apareceu lá, viu? No canal mais durmininho, mais bonitinho do YouTube. É o meu aí, você tá gravando? Sem licença, seu companheiro também. Demais. E o velho da lancha? Já apareceu lá. Mas o dono da lancha, cabeça branca. Eu que comando essa turma toda, viu, gente? Dá trabalho, não dá? Demais. Tem que andar com a tala na mão, senão não tem jeito não. Ah, dá trabalho mais polvo. Essa que é a jumentinha? Essa é velha falada e muito respeitada. Nossa, mas ela é... Mas o que ela tem de bonitinha, tem de feia? Ela é a jumenta mais bonita do Brasil. Nossa, mas ela é boa mesmo, hein? Não é muito alta. Ela não é muito alta. O que você faz com essa jumentinha, rapaz? Fala pra mim, é verdade. Eu... Só aqui, ó. Não, o que você faz com ela? Eu tô te perguntando. O que você faz com ela? Por favor, tá? Hã? Ih, rapaz. Você nunca foi ali trabalhar atrás dela, não? Ih, rapaz. De onde você, viu? Zané 2. Zané 2. Mata a égua. Galera, é o seguinte. Tamo aqui preparando os meninos da cavalgada. E essa B aqui aí, tem que ter a B? A B, hein? Marco Brasil Filho preparando o cavalo. Ixi, marcão do céu. Ih, esse truco tá cor pra mim, né? Pai, o que você vai fazer, meu filho? Essa bunda não cabe aqui, não. Não cabe, essa linha pequena. Meu céu, tem que ser 18. 18? Tem que ser 30. Olha o Fernando Amor, ele tá mentira, né? Marco Brasil trouxe uma cela que cabe lá pra você ver. Não cabe, né? Não, mas é maior que as outras. Eu acho. Só beijo, só pra nós ver, Marcão. Pra nós ver sua bunda. Eu vou ter que subir depois. Marcão, vai falar daí e tirar foto comigo. Marcão, você é o fã? Você é meu fã? Paga uma cerveja pra mim, então, lá no bar do Zezé. Depois você sabe o autógrafo da minha tela. Autógrafo, nós autógrafo. Autógrafo. Amado na loira, mas das morenas, ele não larga, né? Pega um pouco, cabarelo. Arrebenta, botão. Galera, bora pausar o vídeo aqui rapidão, arrumar ali o cavalo. Agora eu volto aí pra vocês. Olha quem tá chegando, olha quem tá chegando, olha quem tá chegando. Galera, peão jotinha, ó. Tá com o berrante aí? Ô, peão jotinha, ó, rei. Ô, imagina se a minha mãe souber, tanto de mulher que tá no meu pé. Nossa senhora. Meu Deus do céu, você tá doido. Ah, não, você tá soltando o sangue desse, que não é uma mentira dessa, né? Já é do Sturk. Não, o que você acha, é verdade ou é mentira? É lógico, é mentira, sim. Mentira, né? E aí, bom? E aí? E aí, menininho mais falado do YouTube? É câmera de lá? Não, vai pegar na minha mão, não? Câmara de lá. Câmara de cá, e é isso daí, né? Cavalo pra lá? Cavalo pra cá. Cavalo tá orando. Você vai na zumbi hoje? Eu que vou na zumbi. Você vai aguentar? Vou, hein? Se ela pular, ela pula comigo. Quem que é zumbi? Aquela leguinha lá, né? Maria. Deus tá comigo, né? Eu tô ajeitando a boca dela agora, senão estraga não, viu? Não, vou acertar a boca dela. Então vai, Joaquim, um minuto silêncio, tá vai? Galera, tamo aqui arrumando os trens, já tá quase pronto, e agora ainda vai sair aí pra vocês verem. Pensa no trem que vai ser top de bão. Rapaz, a turma tá ficando até bonita, olha aqui, gente. Olha aqui pra vocês verem. Nossa, olha lá, já viu a câmera ligada aqui? Já viu a câmera ligada? Nossa senhora. E aquele ali, quem que é? MCBH, o que é? Parece que é o álcool. Cadê o álcool, seu MCBH? Vou buscar ele ali agora, meu camarada. Ah não, esse aí é o álcool, você não é linda, hein? MCBH. Então lança o tchac-tchac, tem que eu vou lá. Vai, vai, então vai, vai, lança aí. Eu vou pegar a balarina porque ela é uma novinha, eu pego no tamanco e levo ela pro barranco. Ó, pedei errado. Ô, 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 ô. Mais um dono lá, lança o cabelo. Olha, ô, velho, tá com medo, hein? Não tem tudo em baixador não, bicho. Esse cavalo monta aqui, hein? Xê, você tá bonitão nesse cavalo, hein? Vou ficar veiaque. Mas esse cavalo não tá bonito, hein? Baixador inteiro, nossa. Uh, rapaz! Ó. Olha que ele já monta aqui, eu tô até errado. Aí você vai na merda, hein, Fih, hein? Vai longe do em baixador. Ó, 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 pulou, 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 pulou. Ih, uh, 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 uh. Não é que é cacete? Para. Para, hein? Para. Monta lá, Stavio, monta lá. Bora, né? Vou pegar meu cavalo agora. Nunca vi esse cavalo andando. Você não põe esse furinho? Ai. Você viu que o cara tá arrepiado, velho? Vai, Gui. Hum. E quem tá, quem tá amansando é o Pepe. Hum. Primeira amansa. Hum. Bora. Hum. Vai lá, monta aí, monta aí. Ah, eu acho que vou não, gente. Deu dor de barriga aqui. Conheça. Vou montar aqui, moçada. Calma aí. Se você me derrubar, vocês vão ver. Vai ver. Olha, parece em pé aí, oi. Já foi, já. Ei, moçada. Tamo aqui, ó. Tamo aqui tirando a foto, ó. Quantos cavalos deu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez cavalos, hein? Só cavalos brutos. Só cavalos brutos. Só cavalos lombão. Você tá parecendo um ronco e meio de lado. Ah, esse trem aqui tá meio torto, né? É assim mesmo. Eu tô em torto, assim. Imagina pra voltar. Vambora. Bora. Ô, Zé, você tá chegando com o meu cavalo de bragança. Nossa senhora, eu tenho hábito disso. Mas não é bragança não. Mas tá, não sei lá. É tipo assim. Zumbi. Zumbi, se você me derrubar, zumbi. Eu apareço na sua casa e mordo seus bagos. Sai fora, não. Sai fora, que tem trem aí. Bora, zumbi. Olha, o bichadão tá bonito, hein, bebê. Ó. Ô, olha. Bicho é chico, moçada. Bora. Ó, a turma já saiu na frente. Ó, o zumbi. Vambora. Empacou. Vamos, rapaz. Aqui nem é a B, não. Então, o extra-reza ele vai falar. Pouco falado e muito respeitado. Tô aqui hoje pra te domar, meu filho. Ei, galera. Nossa, que carna isso aqui. Vai acompanhando o vídeo aí. Videzinho de cavalgadeu e os meninos. Pensa no trem que tá saindo bom e vai ficar aqui no PP. Olha. Bora, zumbi. Rapaz, mas ele é preguiçoso, velho. Vamos embora. Agora você vai correr. Você pula aqui ou você vai apanhar, filho. Porque aqui não é peãozinho aberto, não. Ó, gente. Tem gente lá na frente já, ó. Tô atrasado. Entra, hein, vão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos correr. Vamos correr que eu quero acompanhar os meninos aí. Vambora, zumbi. Olha. Gente do céu. Olha que só serra, ó. Ixi, olha aqui. Olha o bode, hein. Ixi. Deixa ele empaca, velho. Vamos. Vamos. Bora. Bora. Ximari, ó. Aqui é grande, hein. Ó. Ó o bode. Ó o bode. Ai, por que você tá voltando? Não tô entendendo, não, hein. Você tá voltando? O que foi? Rapaz, não, gente. Eu tô perdendo paciência com esse cavalinho aqui. Não sabe andar, ué. Ó, aí tem boi, hein. Aí deve ter uns que pulam, hein. Olha o que foi que vocês parou, hein. O que foi? Por que vocês parou? Por que vocês parou? Por que vocês parou? Ia bailarinho. Não, velho, velho. Não, vai assustar. Olha, gente. Os meninos que é atrapalhado, viu? Oi, menino da jumentinha. Tá carrega. Bora, vambora. Bora, 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 bora. Bocha, bocha. A bagunça, a bagunça. Vai começar agora. Olha lá. Nossa senhora. Nossa senhora. Caiu. Olha, o embaixador tá bonito, hein. Vai, vai, vai. Fala um pouquinho, vai. De novo modo de bloquear. Vai, 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 vai. Ó, ficou aí a mão. Sai da lá, ó. Ó, ó. Ó. Vai. Ih, agora não quer não pular. Ó, agora vai, ó. Ih, mansou, mansou, mansou. Acabou. Ixi, esse aqui já morreu. Esse aqui não vai há muito tempo, não. Esse aqui não chega aí na cidade, não. Certeza. Não tô desistindo já. Vou deixar descansar. Ixi. Eita, hein, que não chega, hein. Ixi, Maria. Ó, ó. Ó, ó. Do nada você aparece na balada. Véi dois falados, hein. Fala, João Gomes. Que bom ou não? Toca uma música aí. Foi bater na cama. Toca uma música aí pra nós. Oi, se você topa hoje e virar minha vaqueira. Já vai rezar pro seu pai lá. Deixa eu divertir, né. João Gomes com nós hoje, não é tão importante ou não. Ui. Ui. O trem aqui não chega, moçada. Parece que três quilômetros longe é esse. Três quilômetros tem dezoito quilômetros, só se for. Esse menino é doido, hein. Não tem nem na B. A B, ó a câmera aqui ligada ao A B. Ó a B, a câmera ligada ao A B. A B e A. A câmera ligada, ó. Vai gostar de câmera lá não sei na onde. Esse gosta, viu. Gosta ou não, Zé? Ele gosta de câmera? Ih, cidadezinha que não chega. Ó, o balão do bicho ali é arrumado, hein. O povo daqui gosta de manga larga, moçada. Manga larga pra nós lá no Goiás, nós não... Nós não tem muito, não. Mas o que nós tem lá é meio metis. Meio sangue manga larga. Olha, olha a turma honra arrumada. Ó o Zé morrendo de medo, olha lá. Medroso, hein. Moçada, nossa senhora, olha lá, moçada. O cavalo do Pepe derrubou ele. Nossa, rapaz do céu. Moçada do céu, o Pepe tomou um tomo de cavalo agora. Nossa, gente, eu tô batendo aquele cavalo ali, ó. Acontece, acontece. Machucou não, né, Pepe? Nossa, mano, pra falar sem machucar. Machucou não, né? Machucou não, né? Rapaz do céu. Ei, galera, chegamos aqui agora, hein. Qual que é o nome? Ó, você caiu, hein. Qual que é o nome dessa cidade aqui? Rio Casca, né? Cidade do Pepe. Rio Casca. Parece que é Rio de Janeiro, hein? É Rio de Janeiro sem o Rio. Galera, tamo chegando aqui na cidade. Tamo chegando ou não, né? Já chegamos. Nós tá entrando pelo beco aqui da Viela. Já tá entrando só pros irmãos, se dá pra passar, pra entrar na quebrada. É mesmo, moço? Olha, ó o morro lá, ó. Esqueci de trazer meu colete, moço. A rola de bala? É, mas aqui é de boa, né? Aqui é tranquilo. Então tá, tô confiando em vocês. Tamo indo aqui, Gorinha. Ó, o povo ali da caminhonete que dá apoio pra nós, tá ali, ó. Trouxe água, pão, salgado. Aí, mentira. Trouxe nada, não. Não tá nem pra nós. Bora andando aqui com essa turma, velho. Falada. Agora eu quero falar com o Marco Brasil. Tá lá, eu vou falar um trem pra ele. Gorinha. Fazer, cantar outro verso pra nós. Fazer a câmera de apoio e não trouxe nada. Não, tá foda, hein. Era pra trazer água ou não trouxe? Sanduíche, água, não trouxe nada. Gorinha, eu volto aí, moço. E aí, galera? Tô aqui já tem meia hora já andando. Cuidado aqui e não chega, não. Chegou, moço. Tô aqui tá já, ó. Aí, ó. É, chegou agora, né? Chegou agora. Agora? É, agora nem suou lá. Da hora que nós estamos andando, moço. Ô, você viu que a ceguinha pulou comigo, né, o Pepe? Tá dando tudo, hein? Você viu, né? Tu embaixador. O embaixador também. Embaixador, o Pepe, o Pepe quase morreu, gente. Porque, veja, eu vou fazer ceguinha pular comigo aqui agora. Vocês já viram que ela vai pular. Dá meu celular aqui, Pepe, senão vai quebrar esse trem. Eu tô sem dinheiro pra comprar outro. Ficou aqui, não sei que é ceguinha aqui. Olha aí. Ó, não pula não, a gente quer pular agora não. Não quer pular não. Agora ela parou. Não abre o celular não, moço. Ela parou. Ó, tudo que fica na mão do Pepe quebrou. Aí, caramba. Nossa, piseu de centelar. Ah, não, Pepe. Nossa, piseu de centelar. Pisou. Pisou em cima. Pisou, pisou. Pisou em cima. Pisou, pisou. Ah, não, moço. Como que pode? Cadu? Olha lá, olha lá. Nossa. Foi mal, velho. Moçada, o que que eu faço agora? Ah, não, filho. Não vai uma porra dessa. Não, é isso, velho. Acabou, filho. Sai pra lá, Tô. Acabou. Só outro. Tem baixo, não. Tem, não. Agora eu fiquei bravo, hein. Agora eu fiquei bravo, moçada do céu. Moço, foi mal. Não, vamos embora, velho. Agora eu posso, moçada do céu. Não, Pepe, você não fez um trem desse comigo, não. O Pepe quebrou meu celular. Não tem baixo. E aí, Pepe? Moçada, o barato agora saiu caro, viu? O Pepe não tem baixo, moço. Não, mas foi pro padeiro. Agora que o embaixador tentou empinar, mas não tinha que sortar, vai fazer o quê? Não, não liga, não, hein. Nossa, queimou. Queimou? Queimou. Queimou? Queimou. Segura aqui. Deixa eu ver se mexe. Segura a água aí pra água, por favor. E aí, Pepe, você tá bravo, velho. Não, moço, hein. Hein? Tá bravo? Não. Acontece, velho. Ele tá bravo de verdade. Não, é que não tinha como você segurar na mão na hora que empinou. Uai, velho. Foi mal, sabe? Não, depois ele comprou outro. Foi mal, velho. Mais um celular do que nós, né? Nós tá inteiros, Deus... Foi mal, velho. Foda. Moço, qualquer coisa, vamos tentar uma parceria, velho. Galera, é o seguinte. É verdade, vamos tentar uma parceria, velho. É, né? Não, gente, agora de coração mesmo. Vocês viram isso? Eu tô com dó, mas eu tô... Eu tô rindo, não é de maldade. É que foi um negócio... Vem aí, assim, pra esse celular que estiver vendo aí, ó. Vamos fazer uma parceria aí, ó. Ajudar o nosso... Galera, quem vende celular, me chamem agora. Vamos ver. Eu divulgo muito, vocês, hein. Quem me dê um celular... Nossa, agora que não mesmo, ó. Tendo que é só piorar, né? Ah, não, meu. Sem celular agora... Sem celular agora eu tô na merda, gente. Quem quiser fazer uma parceria aí comigo, sei lá, chameu aí. Por favor, gente. Nossa, agora eu tomei na bunda, gente. Agora eu fiquei mal, hein. Sem celular pra gravar vídeo pra vocês agora, hein. Eu preciso trabalhar, gente. Eu preciso celular. Agora fodeu. Aí, é bom que o Pepe não tá nem aí, moço. Não, é foda, hein. Foda, hein. Parece que ele nem fez cagada, né? Ele tá de boa. Não, o Pepe não tá nem aí, né, cara dele. É? Ah, foi mal, Pepe. Cinco mil reais aqui foi mal e foi mal pra resolver. Aham. Ô, Tato, tô pobre, moço. Robo. Agora desgrabou, moçada. Sem celular, olha aí. Agora hoje eu desanimei, hein. Cavalgar já tava boa, agora ficou ruim. Vou chegar ali no bar, agora eu volto aí. Não sei o que que eu faço, não. Tinha foto aqui, tinha tudo. Aí. Parando. Parando a cidade hoje, aí, ó. Ó, 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 ó. É cair, ficou ruim. Sem ideia, hein. Ó a moto, cavalo. Tá vendo a moto, não? Como que é sem ideia, moçada? Parando a cidade, moço. Galera, o Pepe ficou pra trás, o embaixador. E a gente tá indo embora aqui, ó. Ó, mas Brasil lá, todo mundo. E pensa numa cavalgadinha boa. Moço, para não, doido. Nossa senhora. Não é quase. Fala que não tem ideia, esse povo. Ah, viado. Sai daqui, moço. Trem. Sumiu. P. Ai, mas vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Nossa, lá, matou. Oi, 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 oi. Ai, oi, oi, oi. Ai, oi, oi, oi. Desenhei de tudo aqui, moçada. Pepe. Pepe. Pepe chegou depois de duas horas. Pepe. Paramos a cidade, moçada. Marcos Brasil Filho. Pepe. Aqui o povo é estourado. Ele vai embora agora pra fazenda. Que tá escuro, hein, moçada. Ó, escureceu a rua. Bora, Pepe. Bora, bora, bora. O meu pai deu tranquilizou agora. Ah, cansado, né? Tem que dar mais uns repassos nele, né? É, trabalhar, moço. Pra trabalhar. Pra trabalhar, meu irmão. Pode ter dó, não. Aqui. Ah. Você acha que eu devia tirar uma cruz ali com a zumbi? Ah, eu acho que é a zumbi, né? É, moço. Boa, hein? Botar pra focar, hein? Tempo, né? Aqui, depois a gente vai gravar um vídeo do seu canal de você andando ela na estrada e chamando esse porra. Aô, amei. Opa, ela bate... Ih! Bora, a esporinha nela. Eu que tenho a esporinha aqui pegando aqui no feed dela aqui, ó. Ó. Au! Errou! Ih! Au! Grandude! Não, sai aí, sai aí, sai aí. Vai pra lá. Aqui, ó, aqui. Vamos embora aqui, vamos ver aqui, ó. Ah, não, ali tem pedra. Galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e lembrando vocês que, infelizmente, eu tô sem celular. Pepe? Você quebrou meu celular, doido. Eu sem querer, tá? Sem querer, moço. Você é doido. Moço, o embaixador enfilou comigo na hora. Então, dó de banda. Agora, vê se a gente comprou outro celular aí. Quem tiver parceria do celular aí, manda pra nós um celular aí pra nós divulgar o seu no doce. Então, galera, esse daí foi o vídeo. Quem gostou, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Fui. E aí Tchau, tchau.